Quem estiver aqui na região metropolitana, Bahia, tá? Ou até nos estados próximos, ainda tem vaga, tá? Tem vaga. Eu não tô falando isso, ah, corre porque tem vaga. Não, é porque tem vaga, eu acho que ainda tem, né? E aí, eu acho, tá, gente? Eu vou perguntar pro Joab se tem vaga ainda. Mas acredito que tenha vaga ainda. E é um curso que ninguém tira de você essa informação. Eu não sou mecânico profissional e eu vou assistir esse curso, tá? Eu vou estar lá absorvendo conhecimento. Porque pra mim é muito interessante, eu como entusiasta, eu não sou mecânico, tá? É um curso voltado para mecânicos, profissionais da área. Mas você que não é mecânico, é entusiasta, proprietário e que quer conhecer, entender, eu recomendo. Porque é um tipo do curso da informação que ninguém lhe tira. E quando você tiver um problema, você já vai ter uma argumentação muito maior pra poder até mesmo diagnosticar e argumentar com o seu mecânico. Então, todos os cursos do MTL Tech, eu recomendo para profissionais e para entusiastas. E aí, pros mecânicos que estão me assistindo, elétrica é uma das coisas... Mecânico que entende de elétrica, né? Quando se fala no geral. A coisa mais difícil de se achar é o profissional que mexe e que tem conhecimento de elétrica. E é isso que eu vou bater o papo com o Joab, pra vocês entenderem o quão difícil é achar um profissional que tenha esse conhecimento profundo de elétrica. A gente tá falando aqui de uma coisa que você sofre. Quando você vai na oficina e o caboclo não sabe lá identificar, você vai ter esse conhecimento. Então, lá no MTL Tech, você vai ter esse conhecimento. Ninguém lhe tira. Então, eu recomendo para proprietários também e os profissionais da área. Seguinte, meu amigo, primeiro que eu quero te dar as boas-vindas aqui. Primeiro bate-papo que a gente tá fazendo aqui no canal. Seja bem-vindo, meu amigo. E eu quero dizer pro meu público... Joab, você é um cara muito gente boa, cara. Você é um cara muito gente boa. Conheço você e você, além de ser um professor extremamente preocupado em passar da melhor forma, você é um cara com caráter excepcional e um cara muito gente boa. E eu quero agradecer muito por você estar nessa parceria comigo e também no corpo de professores lá do MTL, cara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu também tô muito feliz com essa participação nossa. Vai ter muitas lives, vai ter muitos conteúdos pra vocês. Aproveita, pessoal. Pega papel e caneta que nós vamos bater esse bate-papo hoje. Joab, eu tava falando agora com o pessoal. Não sei se você tava ouvindo. Tava, eu tava acompanhando. Mas pode falar. Eu sei que tem um monte de alunos seus assistindo agora. Então, eu fico muito feliz que tem seus alunos que estão assistindo aqui. Eu quero mandar um beijo pros seus alunos. Mas, Joab, eu acho que é uma coisa que é um problema que nós, proprietários de moto, nós temos muito que cada vez mais as motos estão com eletrônica embarcada, rede CAN, algumas motos de maior valor agregado com sensores. E quando a gente sai da concessionária e busca uma oficina de confiança, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer sair da concessionária e diminuir o custo buscando um mecânico de confiança. A nossa maior dificuldade hoje é encontrar um mecânico que saiba diagnosticar elétrica e toda a parte eletrônica. Eu queria que você explicasse por que isso tá acontecendo. E qual o papel do seu curso pra mudar isso. Isso. Justamente, como você falou. O que é que acontece? A especialização hoje desse curso nosso de elétrica e injeção, o pessoal tá tendo muita dificuldade e hoje, na verdade, estão observando que tá sendo obrigado a tomar esse treinamento e os outros também. Falando da questão da injeção eletrônica, o que é que acontece? Tem muita dificuldade em todas as cidades. Eu rodo o estado da Bahia todinho aí e todos os lugares que a gente chega, o pessoal está precisando. Estão comprando ferramentas erradas e principalmente a parte do diagnóstico. O diagnóstico não está sendo errado. O não está sendo certo. Porque quando faz um diagnóstico errado, gera vários problemas. Hoje, falando da eletrônica em geral, nós temos a ECU, temos os sensores, os atuadores. Então, o que é que acontece? Os sensores capitam a informação, mandam pra um módulo, o módulo envia direto pros atuadores. E nesse intervalo de tempo, a ECU cria estratégias com a deficiência de um sensor ou um atuador. Então, nessa deficiência, aonde cria essa estratégia, o pessoal termina se atrapalhando, porque não tem conhecimento técnico. Compre as ferramentas, compre scanner, o que a gente mais vê, que são scanner na gaveta. O pessoal não sabe usar. Porque pra comprar scanner, hoje compram um scanner. Você tem uma motocicleta lá, vamos dizer, uma motocicleta popular. Você tem uma titã. Você recolhe vários parâmetros de todos os sensores, todos os atuadores. E você, quando tem conhecimento técnico, você consegue enxergar o funcionamento da central através dos sensores e atuadores. E quando não tem, a pessoa compra o scanner e o que é que acontece? Ele quer lá ver o defeito. Quer saber por que a moto está falhando. Às vezes, o falhamento da motocicleta é um defeito mecânico. Então, com esse defeito mecânico, você tem como interpretar através de equipamentos e atuadores ou sensores trabalhando com a motocicleta funcionando ali e você saber. Porque hoje um defeito mecânico faz a motocicleta falhar. Não é só sensores, atuadores, sistema elétrico. Pra você ver, a gente encontra mecânicos com X anos de profissão e ele tem deficiência no sistema de carga da motocicleta. A interpretação, né? Isso, porque o sistema de carga da motocicleta hoje está com a eletrônica muito avançada, muito embarcada. Então, o pessoal termina se atrapalhando. Muita gente não sabe o que é um CCA, que é uma capacidade de partida de uma bateria. Compra a bateria lá pela amperagem. Não é assim. Tem o CCA específico da bateria, além da voltagem. Você chega no balcão de peças, ah, quero uma bateria pra titã. O vendedor vai lá e fala, ah, tenho aqui 12 volts a bateria. Mas quantos amperes? 6 amperes? É só isso a compra? Não. O importante é o CCA da bateria. Além disso... Eu não sabia disso, cara. Não fazia ideia disso. Além disso, na hora do diagnóstico, pra comparar rápido pro pessoal entender, o que é que acontece? Quando você pega uma bateria do Antitã, você coloca na PCX, um exemplo. Funciona, mas a capacidade de partida dela é totalmente diferente. Porque a PCX não tem o motor de arranque no popular, como a gente chama, que é motor de partida. O funcionamento dela é por indução magnética. Então, o que é que acontece? É uma bateria com uma tecnologia mais avançada. Que tecnologia é essa? A capacidade de partida dela é bem alta. É igual, falando dos carros no popular, você pegar a bateria de um Gol e colocar em um atouro, fazer uns carros básicos hoje. Não funciona esse carro, porque o módulo entra em estratégia de funcionamento. Mas voltando a falar das motocicletas, o que é que acontece? Se você colocar uma bateria dessa numa PCX de um Antitã, vai funcionar. O pessoal vai dizer, ah, não gastei e comprei uma bateria no mercado aí por 300 reais de uma PCX e comprei de uma Titan de 180. A diferença está no CCA. Mas falando da eletrônica em si, o que é que acontece? Vai funcionar ali naquele momento, mas vai começar a forçar o sistema. É onde está queimando muito módulo das motocicletas. Muitos módulos. A procura de módulos quando a gente chega nos cursos, nas oficinas, é muito grande. Não mudou marcas, não mudou fabricante, não mudou componentes internos. Mas isso é o mínimo do mínimo do que eu estou falando, do que nós vamos aplicar nos treinamentos. O procedimento do checklist. O que é que a gente escuta no popular dos mecânicos, você e o pessoal também que está assistindo. Já fiz de tudo na motocicleta e não resolvi o problema. Não fez. Porque se está com o mesmo problema ainda. Isso a gente escuta toda hora, a gente recebe ligação. Ah, já fiz de tudo. Como é que faz para dar um auxílio? Às vezes não é aluno e tal. Então, o que é que acontece? A gente usa um padrão que é o checklist. Início, meio e fim. Tem uma ordem, né? De testes, de avaliações, né? Isso. Então, não tem como dizer não achei o defeito da motocicleta. Então, é um procedimento que a gente entrega em mãos do aluno. Ele vai preencher esse checklist de várias motocicletas. Depois do treinamento, nós vamos dar continuidade com um grupo específico. Ele vai cair no grupo geral específico para suporte. Aí o pessoal pergunta, ah, vou tomar o treinamento, é X valor, não estou preparado agora. A pessoa vai lá, começa a trabalhar na motocicleta. O primeiro prejuízo que ele tomar de um módulo, 700 reais. Vamos dizer, de uma titã. É. Então, isso nós temos que lembrar, na verdade. Porque nós estamos trabalhando com motocicleta, mas que anda vidas em cima. Então, quantos problemas tem aí com fatalidades, com acidente, e quando vai em busca de um laudo técnico, foi uma deficiência mecânica. E muitos que não chegam ao ponto dessa questão da obstoria. Então, nós temos que conhecer. Hoje, realmente, a parte de sistema de carga, sistema de ignição, injeção eletrônica e a parte de diagnóstico, hoje eu conheço, eu faço que nem o pessoal está falando, está fazendo. Eu não trabalho com moto de injeção eletrônica. Por quê? Porque, tipo assim, é muita coisa para estudar, Chico. Perde dinheiro, né, Joab? O caboclo perde dinheiro. Perde dinheiro, e hoje, quando você conhece, para você ver, a gente inicia o treinamento, no primeiro, no segundo dia, o pessoal começa, você vê ali, falar com o outro, está vendo? Que a gente tinha um equipamento, não sabia era usar. Está vendo que aquele problema daquela moto foi isso? Então, tipo assim, o pessoal precisa se conectar mais. Nós estamos fazendo esse trabalho com a MTL, justamente para a gente captar o pessoal. Mas, vai ser os cursos só de injeção eletrônica? Não, vamos ter cursos de especialização de motor. Vamos ter cursos de formação em mecânica. É, eu vou estar colado em todos. Todos. Isso. Eu vou estar colado em tudo. Como você, entusiasta de motocicleta, você é viajante, você tem uma motocicleta, você precisa conhecer. Às vezes, o borracheiro não sabe tirar o pneu da sua moto, você precisa conhecer. Até mesmo na hora de levar a sua motocicleta para uma manutenção, seja lá qual for. Então, tudo que o mecânico falar está certo, cadê o checklist? O que foi que você fez? Qual foi o procedimento? Você usou o torque? Você usou o manual de serviço? O pessoal, quando não tem conhecimento, que vê o mecânico usando o manual de serviço, isso é até bom a gente comentar, pensa que está pesquisando, mas não é. Aquilo ali é uma orientação técnica, porque imagina, como é que o mecânico vai memorizar todos os torques, todos os valores de resistência, de tensão alternada, contínua, de um PWM, de uma rede CAM, de um ABS, não tem como. Então, quando ele trabalha com o manual de serviço, por isso que na concessionária é obrigado a proceder o serviço, o checklist no padrão do manual de serviço. Pronto, isso aí transforma a pessoa, porque vai colocar ele no ponto certo, ele vai faturar mais, vai perder menos tempo. Imagina a pessoa ter uma oficina, seja lá com a atividade baixa ou alta, ele passa três dias, uma semana, que nem a gente está vendo com a motocicleta, em cima da rampa, sem resolver problema. Em vez dele só resolver o problema, ele está colocando o problema na motocicleta, porque termina trocando peça, o módulo entra estratégia, troca módulo, não resolve. Eu já recebi clientes, na época que eu tinha oficina que rodava 100%, que hoje roda 30% devido aos custos da viagem, já recebi gente com quatro módulos. Ah, botei nessa motocicleta, essa motocicleta está com problema sério, só você para me ajudar, eu falei, eu te garanto que nenhum desses módulos tem problema. Porque ele tirando uma peça de uma moto e colocando em outra para testar, o módulo ia armazenar aquele defeito. Aí chama memorizar. Ela memoriza, porque se está com defeito, por exemplo, naquele sensor TPS, quando coloca na motocicleta que está com defeito, vai armazenar naquele módulo. Dá o mesmo problema. Entendeu? Então gera esse problema. É o que está acontecendo com o pessoal, porque tem que procurar. Tem que procurar o conhecimento, porque nós aplicamos o conhecimento, nós vendemos o conhecimento. depois que chega para a próxima da gente, que o pessoal vê a realidade. Ontem mesmo eu estava em Cansação, Bahia, é a terceira vez que eu faço treinamento. Mas o que foi que eu estava fazendo lá ontem? Capitando aquele pessoal que não veio até a gente. Porque eu tenho, em média, lá uns 10 mecânicos que se destacou na cidade. Tem a PH Motos, que eu quero mandar um beijo. O pessoal da PH Motos. Isso, parceiro PH Motos, Lênio Motos e etc. Se for falar o nome aqui, graças a Deus, aquela região ali. É, galera de Cansação. Beijo para a galera de Cansação, viu? PH Motos mandando bem. Foi lá para o curso do Gigante. Você estava lá também, né, Joab? Foi, justamente. Estava no curso do Gigante. Um abração aí para o parceiro Gigante. Mais um amigo que é fundamental. A gente sempre conversa, troca várias ideias. Eu fui instrutor do Senai também, como ele é até hoje. Então, tipo assim, nós conseguimos se conectar e isso traz muitas coisas boas. Trocas de ideias, de metodologia, que a gente aplica muita metodologia nos cursos. Porque, às vezes, tem um aluno que tem uma deficiência, tem outros que já avançam mais. Então, tipo assim, a gente consegue conciliar isso para deixar todos no mesmo nível. Então, às vezes, o pessoal fala, ah, não vou para o treinamento porque tenho certa dificuldade. Não vou para o treinamento porque eu não sei usar uma ferramenta e já tenho 20 anos. O pessoal tira isso da cabeça. Se aproxima, que nós estamos aqui para resolver. Falando de Cansação, o pessoal ontem a gente fez uma reunião para trazer. Por quê? Quando o Plínio, o PH, etc., lá, que eu tenho uns X pessoas formadas, começou a tomar o treinamento, o pessoal começou a procurar. Mas eu falei, ó, ainda tem gente que não está vindo. Quem é esse pessoal? O pessoal de borracharia e tem uma oficina que só vende, ou tem só a casa de peça. Não existe hoje você montar uma casa de peça e não ter oficina. Olha o desconforto de eu comprar um óleo e trocar na oficina de Chico. Olha o problema. Então, tipo assim, o pessoal tem que colocar isso na cabeça. Nos nossos treinamentos, a gente fala um pouco de gestão. Tem que ter a gestão. Você tem que saber na mão do vendedor que está comprando as peças. Você tem que saber qual sistema você está usando. Você tem que saber o acompanhamento. Não imagina. Tem cliente que chega para mim, ah, Jovem, eu quero tomar um curso, eu quero abrir a oficina. Eu, calma, para aí. Para aí, que não começa assim. Nós temos que se estruturar primeiro o sistema, o ponto, qual a sua estrutura, qual a média de salário que você quer tirar. Você quer colocar peças, tem que ter mão de obra. Tem gente que chega para mim e fala, não, eu não quero nem botar o sistema agora. Hoje, para você vender bala, você tem que ter sistema. Então, é uma coisa sem lógica, porque, tipo assim, a gente fala essas questões no treinamento também. E, principalmente, a parte do marketing. Não adianta hoje você abrir uma oficina, seja de baixo ou médio perfil, como a gente fala, se ele não trabalhar o marketing da oficina. Não funciona. Sim. Tem que trabalhar o marketing, tem que ter alguém por trás ali para preparar, para você postar. Imagina, eu estou aqui na live agora com você, minha moto está lá na oficina fazendo revisão. Quando eu sair da live, o cara fala, está pronto. Não recebi uma foto, um vídeo. Então, isso não explica. Até para mostrar para o cliente o que foi feito, para trazer mais confiabilidade. E, além de mostrar o cliente, qual é o resultado, Joab já pega, já mostra Chico. Chico já pega, já mostra João. E isso vai trazendo o que? Cliente para ele, porque resolveu o problema dele e fez de uma forma honesta. Sim. Porque os mecânicos em si, com a falta de conhecimento, está gerando o que? Aquelas conversas. Ah, será que fez? Será que trocou? Mas, às vezes, o cliente não sabe nem explicar. O cliente não, desculpa. O mecânico, ele não sabe nem explicar o que foi feito na moda de Chico. Às vezes, resolveu superficial, mas quando o Chico rodar 2km em um dia, volta esse defeito. Mas por que volta esse defeito? Porque o módulo, ele entra em estratégia, tem momentos que você tem que rodar em velocidade, cruzeiro, para até aquela peça se adaptar ao sistema. Às vezes, você não tem um scanner que é para emparelhar. Quando eu troco uma peça na motocicleta, eu tenho que apresentar ao sistema. Então, se eu não tenho um scanner, eu não consigo fazer isso. Tem motos que entram em estratégia sozinha, ela emparelha, tem moto que não entra. Você tem que fazer esse procedimento técnico. Então, hoje, o multímetro e o scanner é a base inicial para as ferramentas. O pessoal sempre começa a comprar as ferramentas e depois a procurar treinamento. Está totalmente errado. É... Isso. Deixa eu só interromper e falar. Eu ia aproveitar esse gancho para perguntar exatamente sobre isso. Nesse curso, pessoal, esse curso já está aqui na descrição e está fixado no chat. O curso vai ocorrer semana que vem, nos dias 27, 28 e 29 de setembro no MTL Tech que fica em Simões Filho aqui na Bahia. Então, se você é daqui do Nordeste, região metropolitana, vem para cá, vem tomar esse curso e antes do Joab me responder, eu quero dizer para vocês, vocês não precisam trazer ferramental nenhum. O MTL tem tudo, não é isso, Joab? Vai conhecer todas as ferramentas padrão que nós usamos dentro da sala de aula e que eu uso nos meus cursos também. Então, você vai aprender a comprar um monômetro de bomba correto, você vai aprender a comprar um scanner, os multímetros e outros equipamentos. Porque hoje mesmo o pessoal está acostumado a... não vou comprar um multímetro porque eu uso caneta de polaridade. Ele pode injetar uma voltagem no módulo e queimar o módulo, como em vários casos acontece. Então, isso servia antes, hoje não serve. Hoje já tem uma caneta de polaridade que ele pode usar que tem uma técnica diferente. Nós vamos explicar isso lá. Porque nós estamos falando de uma motocicleta de 160 cilindradas. Imagina uma motocicleta de 250 cilindradas que custa 2.500 reais. Mas a gente está falando também de todo tipo de moto, tá gente? Todo tipo de moto. É, não é só a moto de baixa não, tá gente? É um curso que abrange todos os tipos de moto, tá? Justamente. Ô Joab, e aí, só voltando nessa questão, só reforçando, tem gente perguntando o valor do curso. Lucas, um beijo pra você. Lucas está no chat perguntando. Lucas, tem o telefone de contato do time do MTL Tech. Você pode mandar um contato pra eles. Pode ligar ou mandar um WhatsApp pra eles, tá? Tá aí no... Tá aqui na descrição, fixado, tá? Tá aqui na descrição e tá fixado no chat também. Então tem todos os contatos, pode entrar em contato com o time do MTL Tech, pode dizer que veio através do canal e eles vão passar os valores, tá bom? Agora, de verdade, tudo que o Joab tá falando, mais focado para o pessoal da graxa, os profissionais da oficina mecânica, apliquem para você que é proprietário também. Não é um curso focado para proprietários, tá? É um curso para profissionais. Mas você que é proprietário, se você quiser, a didática do Joab é muito, muito fácil. E é uma didática pra todos. E aí eu quero chegar ao ponto, Joab, você vai introduzir o uso do multímetro, por exemplo? Como você mesmo falou, tem profissionais que não estão muito habituados a usar multímetro, você vai dar essa orientação de como usar o multímetro, marca de comprar o multímetro, a marca do scanner, uma coisa que eu tenho interesse pra caramba, é conhecer os scanners. Você vai orientar mesmo tudo isso? E essa orientação básica do uso do multímetro? Pronto, como você falou, o exemplo do multímetro, o que é que nós vamos aplicar do multímetro? Pessoal, você vai aprender a medir tensão, você vai aprender a medir resistência, você vai aprender a medir um sensor de ABS. Então, tipo assim, todas as escalas do multímetro nós usamos na motocicleta. A maioria do pessoal tá acostumado a fazer o quê? Medir só a tensão da bateria. Não. Você vai usar tudo de resistência, você vai aprender a medir heads, que é frequência. Então, tipo assim, pessoal, nós vamos destrinchar o multímetro, explicar a você qual o multímetro correto. Não precisa você ter um multímetro um absurdo de 250 reais. Um multímetro de 180, 220 reais é o suficiente. Tem alunos que chegam na sala com um multímetro de 2 mil reais. É um multímetro industrial. Não tem como trabalhar na motocicleta. Por quê, pessoal? As escalas dele é muito alta. A motocicleta trabalha com escalas baixas. Tem lugar, tem componentes que chegam a 2 volts. Então, não tem o porquê de você estar com um multímetro com escala muito alta. O pessoal tem que aprender isso. Falando dos escândalos, o que é que acontece? São várias marcas que tem no mercado, mas lá vocês vão saber por que eu uso aquela marca. Você vai saber quando atualiza, quais são os componentes que vêm, o cabo, o suporte que você tem. Então, além de mim, você vai ter o suporte do próprio equipamento também. Então, são conexões que você vai entender. Rapaz, por isso que tinha aquele lá de X valor, tinha aquele lá de Y. Então, você tem que entender o que é que acontece, o que você está comprando. Porque imagina hoje, no popular, uma média de um scanner, eu vou chutar, 6 mil reais, média, média, você comprar um scanner errado. Imagina você comprar um multímetro errado e estar entregando o diagnóstico ao cliente. Olha o prejuízo que gera. Pois é, e um scanner, desculpa te interromper, Jovem, mas um scanner, ele abrange vários modelos de moto, não é isso? Para a galera entender. Isso, isso, hoje é Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, no mínimo. Tem outros que vêm 10 marcas, 12. Depois desse treinamento, que você tomar, que se especializar, você vai fazer uma especialização nas motocicletas de alta. E nós temos também, vai ter na MTL esses treinamentos, que já entra módulo de chassis, módulo de suspensão, a parte da eletrônica, que vocês podem ver muitas suspensões eletrônicas, como teve o curso de gigante agora, da parte mecânica, da parte eletrônica. Nós vamos entrar com o scanner, verificar, imagina uma suspensão errada, como nós estamos encontrando. Eu estou fazendo vários conteúdos no meu Instagram sobre suspensão, porque eu estou observando que 80% das motos que tem de 2018 para trás estão com deficiência na suspensão traseira. Então, isso é muito interessante. Nós vamos até marcar, vou anotar aqui, para a gente fazer uma chamada dessa com gigante. Vamos! O que é que acontece? Chico compra uma moto hoje, 2018, 2015, perfeito estado. O que é que nós estamos acostumados a olhar? O motor, o chassis, e se essa motocicleta já caiu. Pronto. E trabalhar no preço. E esquece da suspensão. no mínimo hoje, uma suspensão de uma motocicleta, eu vou falar de uma Twister ou de uma Phaser, no mínimo, no mínimo, hoje, para você comprar é R$ 2.000. E você andando com essa motocicleta com suspensão ruim, tanto dianteira como traseira, porque, pessoal, eu vou alertar vocês, do mesmo jeito, com o mesmo KM, que se troca o óleo da suspensão dianteira, se troca da suspensão traseira, acima de 250 cilindradas, qualquer motocicleta. O pessoal que usa motocicletas mais prêmios, às vezes, reduz até esse KM. Por quê? Porque tem conhecimento técnico. Ele tem conhecimento e sabe que, quando começa aquela diferença na suspensão traseira ou na suspensão dianteira, ela já afeta na outra. Um exemplo, se eu estou com um problema na suspensão dianteira, ela afeta na traseira. Se eu estou com um problema na traseira, ela afeta na dianteira. Você pode observar na hora de comprar a motocicleta como é que está esse amortecedor traseiro. E se ele for eletrônico, principalmente, cadê? O mecânico está preparado? Sempre eu brinco com o pessoal. Ah, fiz a revisão e tal e tal de minha motocicleta. Não é falando dos mecânicos. Fiz a revisão. Usou o torquímetro? Fez uma revisão no sistema elétrico? Porque não existe você falar fiz uma revisão geral na motocicleta e não fez uma revisão no sistema elétrico. O que é revisão? Colher parâmetros, ver como está a bomba de combustível, ver como estão os sensores, com a higienização do sistema, ver se o estator está carregando a bateria. É, isso aí também. Nos encontros, quando eu sempre eu viajava para encontros, mas como eu viajo hoje muito para os treinamentos, eu observo sempre motocicletas encostadas na pista. Ou o cara no prego com aquele desespero que precisa chegar na cidade dele ou em determinado evento e não está conseguindo a moto com problema. Pessoal, vou falar com vocês. Existe diagnóstico avançado para isso. O que é diagnóstico avançado? O diagnóstico avançado eu tenho como saber. Chico vai viajar na motocicleta dele, se a gente fazer uma pente fina, eu tenho como saber como está essa bomba de combustível dele a vida útil. Eu tenho como saber do estator, de todos os sensores, todos os atuadores e todos os componentes eletrônicos. Então, eu tenho como saber se Chico vai sair daqui para São Paulo, esse sistema elétrico vai aguentar ou se já tem 20% de eficiência. Então, tipo assim, eu quero que vocês cheguem nesse nível porque tanto tem nos automóveis como tem nas motocicletas. Imagina o cara sair daqui para São Paulo quando chegar em Conquista, uma bomba de gasolina dá problema. Essa bomba de gasolina, ela não deu problema lá de vez. Ela vai dando problema aos poucos, só que chega um ponto que a gente não consegue observar. Vou explicar a vocês como. Alguém aí, com certeza, já pegou a motocicleta do colega para dar uma volta, que você tinha um igual e achou mais fraca. Sim. Uma lâmpada do farol, às vezes você observa, mas meu farol está ficando ruim. Oscila. 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 A bateria é da mesma forma. Quantos clientes viajam e dão problema na bateria? A bateria já está ali no limite, mas está funcionando. Mas tem teste específico para isso. Vocês vão conhecer um teste que eu ouço específico de bateria de motocicleta que tem vendedores que nem na porta dos meus alunos quer passar com essas baterias segunda linha. segunda linha sim em situação extrema que eu falo. Tem muitas baterias segunda linha boa. Então, o que acontece? O pessoal fala, o PH mesmo é um deles. O PH fala, já tem vendedor que nem aqui na porta passa, porque quando chega que a gente vai medir as baterias, já está com resistência ruim. E os caras já aprenderam, seus alunos já aprenderam. Já aprenderam, não compram peças erradas, porque imagina hoje você fazer um estoque, vamos dizer lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Imagina, comprando bateria já ferrada. E aquela peça gerar problema, porque tipo assim, se eu compro a bateria na mão de Chico, essa bateria deu problema, primeiro quem assume é Chico, que é o lojista, para depois passar para o representante. Mas se o defeito estiver na moto, gera um problema porque a garantia não vai pagar. Chico vai ter que assumir para não gerar insatisfação. Exato. Mas por que gerou esse problema? Porque o Chico botou a bateria na moto sem testar o sistema elétrico. Não se vê nenhuma bateria sem testar os componentes elétricos. Imagina pegar uma bomba de gasolina, botar na moto sem saber qual foi o motivo que queimou. Chico, eu vejo isso em motores. O pessoal chega ao ponto de bater motor como ele chama no popular, o motor quebrar todo, vai lá, compra todas as peças, bota de volta. Pessoal, tem que estudar, tem que analisar, saber o que foi que aconteceu isso, aquilo. Por que aquela válvula atropelou, se não foi válvula, foi uma biela, foi um superaquecimento, foi um bico que ficou aberto, um bico que fechou no momento que não é. Então, o pessoal vai lá, funciona, com 15 dias, 20 dias, volta o problema novamente. Então, tem vários casos desse. Então, quando a gente começar a conversar, a bater esses papos, vocês vão entender o dia a dia e os problemas que, tipo assim, cada vez aumenta, mas quem estuda não deixa ele passar por cima. Ô, Joab, eu vejo aqui, também está na emenda, do curso, diagramas elétricos. Então, você também orienta a leitura, ensina o pessoal a fazer a leitura do diagrama elétrico da moto? 80% do treinamento são da parte prática. Nós vamos usar os diagramas elétricos. Nós vamos usar o diagrama elétrico, foi bom você tocar nesse assunto, e nós vamos fazer conexão na própria ECU da motocicleta. Por que conectar na ECU? Eu já vou dar essa fatia do bolo. Por que conectar na ECU, não conectar no sensor, no atuador? Porque se eu conectar no sensor, no atuador, já tem o deslocamento do fio. Tem a conexão do módulo, tem o deslocamento do fio, e tem o conector daquele determinado sensor que eu quero testar. Eu tenho que testar na ECU, depois fazer a varredura no sistema, na sequência. Como você falou, eu tenho que usar o diagrama elétrico, porque o mecânico que sabe interpretar o diagrama elétrico, ele não sofre procurando onde está o fio do aterramento, o sinal, se aciona aquela determinada peça pelo positivo, pelo negativo, se é um PWM. Então, quando você tem na palma da sua mão, é igual chegar um eletricista num prédio. Imagina ele arrancar aquela afiação toda, quebrar todas as paredes, ele tendo um diagrama elétrico, que é praticamente o mesmo procedimento, ele vai saber por onde o fio passa, aquele fio aciona qual outro componente, além do primeiro, é usado pelo Terra, é usado pelo positivo. Então, vocês vão ter vários materiais desses que nós vamos dar na sua mão para você começar a sua jornada diferente. Ô, ô, Joab, é, cara, eu vou, eu vou estar lá no curso. Eu já me escalei, eu não quero nem saber, eu vou estar lá, não sei nem se tem vaga ainda, eu fico lá no banquinho, não quero nem saber. Já estou feliz, já. Ô, Anderson, não quero nem saber, arrume meu cantinho lá no banquinho, na banquetinha. Olha, eu vou ficar na banquetinha lá, eu vou assistir esse curso, eu estarei lá, dias 27, 28 e 29 de setembro, estarei lá, não quero nem saber. E, eu estou muito feliz, primeiro que você é um cara genial, cara, você é um cara muito legal, seus alunos admiram você gigantemente, eu estou muito feliz de você ser meu professor também, e estar com os meus parceiros do MTL Tech. Lembrando, todo mundo que fizer o curso, não precisa trazer ferramenta nenhuma, o MTL Tech é completo, tem tudo. Isso. Você só precisa trazer você mesmo, entendeu? Traz você mesmo, vai para lá, você vai aprender com o professor Joab, e você vai ter a certificação, tem certificação, não tem professor? Tem certificado, certificado registrado, você vai receber a sua apostila, para você anotar? Tudo certinho, porque, tipo assim, nós vamos anotar muito, vou passar as técnicas para vocês, então, para vocês levarem aquilo, e não esquecer. E também, depois do treinamento, tem as cobranças. Por quê? Eu sempre cobro, por que Chico sumiu, por que João sumiu, vamos conectar, se está trabalhando com a oficina, por que não está estudando, por que não está mandando conteúdo, por que não está motivando, cadê aquele diagnóstico que você fez, motiva aquele colega que não está com scanner ainda, vamos conversar, vamos bater papo, vamos fazer live, então, isso ajuda a pessoa a desenvolver. É isso que eu faço nos meus treinamentos, por isso que, graças a Deus, o pessoal está desenvolvendo cada vez mais, o pessoal está conectado, tem gente, pronto, para você ver, eu tenho alunos hoje, que são auxiliares meus, são instrutores, que me auxilia nos treinamentos, mas por que estudou, viu o que realmente precisava, igual a mim, por que eu comecei em busca desse conhecimento, era para falar isso no início, até esqueci, eu trabalhei na Honda, 16 anos, e trabalhando na Honda, sempre, eu analisava, eu pegava uma motocicleta, e observava, aquela motocicleta, tem algo a mais escondido por trás, que era esse diagnóstico, era esse conhecimento que eu não tinha, aonde eu fui adquirir, buscando treinamentos fora, cursos de outras marcas, para saber, o procedimento correto, pessoal, vou fazer uma pergunta a vocês, quem sabe, me respondia, me respondei, aonde está a maior riqueza dos mecânicos, eu vou observar, até nos comentários aqui, pode dar continuidade, Chico. Tá bom, onde está, pessoal, onde está a maior riqueza dos mecânicos, não é isso professor? Isso. Só não pode dizer, que é no ferramental só. Não. Não é no ferramental, ó, conhecimento, o Lucas já mandou aqui, conhecimento. Lucas Zé, conhecimento é válido, mas a maior riqueza do mecânico, eu vou ajudar, vocês jogam fora. Joga fora? Joga fora, com constância, só não pode ser aluno, para me responder. Peraí, tem o Flávio aqui, dizer se o Flávio é teu aluno, viu? Eu estou achando, ó, eu vou lendo aqui, tá professor? A galera está dizendo aqui no chat. Também nos defeitos, no cliente. No cliente, manual. O cliente não joga fora. Ô Gleib, sou filho do Gleib, o cliente não se joga fora. Qual é a dica, professor? Se joga fora? Não, não. Peraí, o que se joga fora? O que se joga fora? Você falou, professor, que a maior, repete aí a pergunta, a maior riqueza do mecânico, eles jogam fora. Ah, os mecânicos jogam fora, tá? Jogam fora. Tá, não é que se joga fora não, tá gente? Os mecânicos jogam fora, ó. O Flávio está dizendo defeito, o Gleib, sou filho do Gleib no cliente. Não, filho. Não. O Rubens, manual. O Wesley está dizendo que é o motor 160 da Honda. Não, não, não. O cheiro, Glaucio. O José está dizendo que é o bolso. Peraí, deixa eu ver aqui. O Lucas está dizendo que é o manual. É o manual. O Game Boy, ele está dizendo que é mão de obra qualificada. O Rafael, feedback dos clientes. Isso. Não é o manual também, pessoal, só para vocês entenderem. Vocês jogam fora esse conhecimento. as anotações, ferramentas. Quase, está perto. Está perto. Eu gosto, eu gosto dessa dinâmica. Dinâmica, interação é massa aqui, viu professor? O pessoal entender. Como tem muitas, eu faço. Porque quando a gente começa a conectar, quem entende o pessoal, como é que está desenvolvendo, quem trabalha, quem já mete a mão na massa, quem está desenvolvendo, quem resolve o diagnóstico, nós começamos com essas dinâmicas. Eu estou com o Lucas, peças com defeito. Esse é meu aluno. Ah, não é. Ele não é que... Não, não é não. Ele não é porque ele está perguntando, eu acho que ele está perguntando o preço. Esse Lucas acertou, e eu vou explicar agora. Então, Lucas acertou, Lucas Russo acertou. Eu estou com o Lucas, peças com defeito, é isso. A galera joga fora, professor. Mas por que, pessoal? Eu vou explicar a vocês agora. Eu troco uma bomba de gasolina de uma motocicleta. O que é que eu faço? Descarto ela. Eu não procuro saber qual foi o defeito. Eu não abro essa bomba de gasolina como um sensor, como um atuador, como um estator. Quem já abriu um refil que trabalha na área, eu sei que todos não trabalham na área, mas quem já trabalha, quem trabalha na área, quem já abriu o refil de uma bomba, já analisou tecnicamente, vocês podem observar que elas têm um induzidozinho. Então, aquele induzido desgasta. Não é para consertar, é para conhecimento. Um potenciômetro, um diodo, um transistor, um transistor. Eu não pensei nisso. Então, tipo assim, joga fora, e às vezes, o que é que acontece? Você pode usar aquilo para estudo. Foi aonde eu fui buscar conhecimento? Rapaz, eu estou trocando essa peça. Será que realmente é essa peça que está com problema? Ou foi algum componente que queimou essa peça? Então, quando se analisa tecnicamente, um técnico faz isso. Ele quer saber porque aquele motor quebrou, porque aquela bomba queimou, o estator queimou, pode ser o regulador, o retificador, falando da parte do sistema de carga. Analisa, pessoal, a entrada, a saída. Então, a maior riqueza do mecânico está na lata do lixo. É verdade. Isso é muito válido. O bate-papo foi interessante. Eu gostei. O pessoal comentando. Legal, professor. Muito bom. Mas o colega colocou. Pode falar, pode falar. O colega colocou aqui, mas as peças com defeito, os clientes levam. Você procura peças com defeito. Você vai, você abre as peças, você vai analisar. Não é todos os clientes que levam as peças. Eu saía captando, juntando as coisas e falava, apesar, eu vou procurar saber como eu entendo. Eu entendi esse assunto. Porque, um exemplo, eu pego um sensor, pego um amplador, pego uma bomba de gasolina. A primeira motocicleta que eu vi em dia só eletrônica foi em 2001. Eu me desesperei. Eu não tinha conhecimento. Sim. E o que é que acontece? Eu comecei a trabalhar com as motos carburadas. Quando chegou essa motocicleta, quatro bicos, bomba de gasolina. Estou falando esse nome hoje. Bomba de gasolina. Um negócio dentro do tanque que fazia um barulho, não sabia o que era. Mas aquilo ali tem que medir resistência, tem que medir tensão. Ela tem amperagem, ela tem pressão, ela tem vazão. E eu não sabia de nada disso. Pessoal, um bico injetor, ele pode chegar em média 80 volts para ele funcionar corretamente. Então, tipo assim, nós temos, eu falo, eu entrego esse conteúdo. Se for sua live, a gente ia para cima da parte técnica mesmo. Então, tipo assim, por que eu entrego isso? Por que eu falo? Ah, está falando do treinamento? Não. A gente pode passar a noite aqui falando. Não vai falar nem 80% do que a gente vai falar no treinamento. E os materiais que vocês vão receber, que é a parte mais interessante. E lembrando, eu vou cobrar depois esses estudos, essas peças, abriram, testaram. Por que? Porque, tipo assim, ah, beleza, Chica é meu aluno. Fez o treinamento, pegou a motocicleta lá com defeito, nós damos suporte no grupo. Por que no grupo? Para todos visualizar, todos interagir. Nós vamos dar suporte. Mas, quando eu vou ajudar Chico, quando o Chico me entregar o checklist do que ele já fez. Porque, às vezes, com o conhecimento técnico que eu tenho, o aluno fica com aquela, entre aspas, preguiça de fazer um checklist para encher e quer ligar e saber qual defeito a moto está falhando, o senhor já pegou assim. Grupo, quem já pegou uma moto dessa? Isso não acontece nos meus grupos, não. Acontece entregar o checklist que aí nós vamos para cima do diagnóstico, como eu falo. Agora, aquele mecânico preguiçoso, acha que é ok, às vezes a moto não está nem com ele. A gente descobriu, os colegas dos grupos de moto de alta, etc., outros instrutores, a gente descobriu o que é que acontece. O pessoal estava entrando nos grupos, para quê? Para só pegar a informação técnica. Quando a gente pedia uma solicitação de um exemplo do checklist completo, a moto não está comigo, não, a moto é do meu amigo e o cara quer fazer diagnóstico, como eu falo no Populato, via Wi-Fi. Não tem como. Ele tem que saber que ele está com a moto, ele precisa daqueles parâmetros de todos os sensores, todos os atuadores, o que é que de estratégia que o módulo está entregando, pronto. ali eu consigo ajudar Chico, até a distância. Legal, legal. Não quero nem saber qual é a moto. Agora, se Chico me falar, minha moto está assim, é só quando chove, não tem como. Eu não vou analisar uma ignição, um sistema de carga, uma injeção, um módulo, não vou analisar nada. Então, o que é que acontece falando disso? Eu posso até atrapalhar Chico com o diagnóstico. Por que atrapalhar Chico? Porque Chico sabe que eu tenho conhecimento, se eu falar, faz isso nessa bomba de gasolina, Chico vai correr lá com aquele desespero e vai fazer. Então, eu posso até prejudicar Chico. Então, depois que a gente explica isso aos alunos, eles entendem. Porque se de início, algum exemplo, alguém ligar, pedir uma sugestão e tal, que eu dou uma sugestão também desde quando entrega um laudo técnico, não precisa ser aluno para chegar para perto da gente, ver que precisa, ver se ele está sem equipamento, ver se ele está com o equipamento errado, a gente faz isso também. mas desde que ele entregue o conteúdo. Porque se não entregar, a gente não consegue ajudar. Eu quero que vocês entendam isso também. Não é rondade, não é não querer atender, ah, o pessoal da MTL não atendeu, só porque eu não fiz treinamento não custava ajudar. O pessoal, a gente pode até lhe prejudicar. Entendeu? Então, tipo assim, vocês têm que entender essa parte também. Teve mais dúvidas, mais perguntas, Chico? Teve. Teve uma pergunta aqui do Allion, professor. É uma pergunta muito boa. Primeiro que eu quero, antes de ler a pergunta do Allion, tem um comentário do Rubens Cardia que eu achei ótimo sobre o que você comentou agora das peças, né? Ele diz que é praticamente uma engenharia reversa. E é verdade, né? Você tentar descobrir o problema de forma reversa, né? Você vai desmontar a peça, vai olhar, vai fazer engenharia reversa. E o Allion, ele pergunta aqui, uma pergunta interessante, tá? E ele diz, questão de leigo mesmo, motos como Chopper Road, que são carburadas, possuem esses itens? Módulo, atuador, etc? Não, não. Motocicleta carburada, ela só tem o sistema que alimenta a bateria, que é chamado sistema de carga, e o sistema de ignição, aonde sai aquela faísca na vela. A CDI, né, professor? A CDI ou módulo, depois bobina, que transforma de baixa pra alta voltagem, onde já sai aquela faísca lá que dá choque. Cuidado com aquilo, pessoal, que pode chegar a 12 mil volts. Tem motocicleta que chega até mais. Então, se um cabo daquele soltar, pegar na perna, estiver chovendo, é perigoso. Então, até pra o diagnóstico, pronto, quer ver outra situação, uma conversa puxa a outra. Chico chegou na minha oficina agora, tá com defeito, corre ali, pega o scanner, bota o scanner, pessoal, o procedimento não é isso. Pode queimar um scanner de 8 mil, de 15, de 18 mil, porque essa motocicleta pode estar gerando carga em excesso, pode estar com problema na ignição. Já aconteceu casos de colegas perder equipamento por esquecer, dar um vacilo e conectar o aparelho sem iniciar o teste. Por onde se inicia um diagnóstico? Pelo sistema de carga. Porque se o sistema de carga não estiver saudável, como é que ele vai testar sensor, atuador, bomba, etc. Não tem como. Então, se inicia pelo diagnóstico. O primeiro item que está lá do checklist são os 5 parâmetros da bateria. O pessoal só mede a voltagem. Mas nós temos 5 parâmetros só da bateria. professor, eu estarei lá nos dias 27, 28 e 29. Então, eu já quero logo combinar com você, professor Job. A gente vai lá para a bancada. Eu vou chegar lá num horário de intervalo. Eu vou chegar lá, vou fazer um invasão. Eu vou estar lá. Mas assim, num horário de intervalo, a gente vai bater um papo você mostrando o que tem na bancada com suas ferramentas de ensino para os alunos. Claro que eu vou mostrar também a parte teórica. Lá tem uma sala climatizada. O ambiente é todo climatizado, tá, gente? Então, vocês ficam lá que vocês nem percebem o tempo passado tão legal e confortável que é. Não é não, professor? Lá no MTL é todo climatizado. E tem uma área externa também, se vocês quiserem. Tem toda uma estrutura lá. Mas tem a área do ensino teórico com monitor, com tudo. E super confortável, cadeiras confortáveis. E a parte da prática, mão na massa. Inclusive, vai ter moto, professor? Lá, para a galera meter a mão na gacha? E vai ter motocicleta. Na fiação, né? Vai ter moto lá, disponível? Vai ter motocicleta disponível e vai ter componentes fora da motocicleta que eu sempre carrego. Tanto componentes com defeito, com uma fiação. Quais são esses componentes? Sensores, atuadores, bombas de gasolina, estator das motocicletas, enrolado com o pessoal, enrola ele quando dá problema. Então, vou explicar essas técnicas, o que é que acontece, quais são os problemas que traz. Então, vocês vão ver uma série de peças fora, que é onde nós vamos fazer essas matérias para o pessoal que não participar do treinamento, entre aspas, matérias pequenas para o pessoal entender, despertar as ideias, como nós vamos aplicar 100% no curso. Nós temos que pegar uma motocicleta funcionando, pegar os valores reais, simular defeito nela, colocar componentes ruins, para a gente enxergar valores, o que é parâmetros, porque quando o mecânico entende de parâmetros e ele entende de diagrama elétrico, ele decola, sabe o que é decolar? Ele decola no tempo e no dinheiro, como eu falo, na gaveta. Chega, é satisfatório, chega clientes, chega alunos para mim que falam que depois que me conheceu, que agora ele está vendo o dinheiro na gaveta, ele está comprando ferramenta, ele está investindo em treinamento, porque depois que você toma o primeiro treinamento, você não quer parar mais, porque a questão do conhecimento, o seu desenvolvimento, o que é que ajuda nos treinamentos? Ah, vou pegar o conhecimento técnico, só não, vou pegar a conexão, pegar a conexão de outros mecânicos, vou conhecer as ferramentas, vou conhecer a sede da MTL que tem todas as ferramentas padrões. Tudo, gente. ferramental beta, tem tudo, gente, tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem, tudo, não precisa levar nada. Ô, professor, desculpa te interromper, tá, professor, mas, eu quero fazer uma última pergunta, mas antes, eu queria que você, professor Joab, convide, por favor, toda a turma que está aqui, os entusiastas, e obviamente, é um curso para profissionais da área, mas os entusiastas também venham, venham ter esse conhecimento com o professor Joab. Por favor, professor, antes de eu fazer a última pergunta, faça um convite aí para a galera. Pessoal, vou estar aguardando vocês nesse treinamento, como o Chico já falou, dia 27, 28 e 29 de setembro, então, vocês só vão desenvolver cada vez mais, e como eu já falei, a questão das ferramentas corretas dentro da sua oficina, o momento correto de comprar as ferramentas. Então, tá lá, você vai conhecer também os lubrificantes que nós trabalhamos em geral, então, tipo assim, são parcerias, são conexões grandes. Se você precisar de outros treinamentos, como na parte de especialização de motores, ah, quero colocar um mecânico, o mecânico é louco para o motocicleta, mecânico não, é um amigo que eu tenho, ele é louco para o motocicleta, quer aprender, vamos ter cursos também em outras datas de formação em mecânica, só para vocês não se atrapalharem. Então, tipo assim, falou de motocicleta, falou de automóvel, procura MTLTEC. E tem os contatos, tá, gente? Eu vou falar aqui, mas está tudo aqui na descrição e fixado aí no primeiro comentário. Dias 27, 28 e 29 de setembro, agora de 2024, semana que vem, os telefones para vocês buscarem o valor e formas de pagamento. é o DDD71, tá, e o MTLTEC fica em Simões Filho, aqui do lado de Salvador, fica 10, 20 minutos de Salvador, tá, 20 minutos de Salvador, é, do lado mesmo, é uma baita de uma estrutura, que depois eu vou mostrar em detalhes. Vocês já viram os vídeos que eu fiz no MTLTEC, no curso do Gigante, que o Joab estava lá também, e no meu Instagram tem também, e o Instagram do MTL, tá, tem o Instagram do MTLTEC, arroba MTLTEC. e os telefones DDD71-3505-6520, WhatsApp ou celular 719-9709-6451, DDD71-99709-6128. Professor, eu vou fazer a última pergunta. Eu, eu, eu acho engraçado que ainda tem gente hoje querendo botar moto, principalmente moto, que tem, motos de valor alto agregado, que são aquelas motos mais, mais pesadas, big bike, aí, dá, dá pau na bateria, aí o, o cabocinho, né, que é inteligente para o baralho, ele fala assim, você é Nutella, rapaz, devia ter pegado, bota para pegar no tombo. Professor, quando eu, eu leio um infeliz falando isso, escrevendo isso, me dá repilso, porque o cara, ele não imagina o que pode gerar para a gente que tem big bike, a gente que tem moto com um monte de sensor, motos mais caras, fala para uma pessoa que realmente tem esse pensamento de botar no tombo, eu não estou falando de motos mais simples, mas motos mais complexas, dá para botar no tombo, professor, e o caboclo que é inteligente que faz isso, o que pode ocorrer com a moto dele? O item fundamental, principalmente o que vai prejudicar, é a parte onde está interligada a compressão do motor, porque quando a gente fala em compressão do motor, envolve o que? Pistão, biela, cabeçote, e as válvulas. O que é que vai danificar nesse momento, para ela funcionar, ela tem uma compressão extrema, porque você vai queimar o que? Como a gente fala, na segunda, na terceira marcha, então no momento daquele tranco ali, força todo esse sistema, pode ocorrer, diga um exemplo, não danificar no momento, mas empenar milimetricamente, e quando você acelerar, que você estiver viajando nessa motocicleta, quebrar tudo, como a gente vê, e principalmente a corrente de comando, porque você sabe que o comando de válvula com o virabrequim é uma corrente de comando, então com o aumento desse tranco, é um esforço muito grande, então, tipo assim, pode chegar a quebrar o motor mesmo, como pode não quebrar no momento, e ele quebrar depois, então, tipo assim, pessoal, desde que seja de baixo e alta cilindrada, não coloca no tranco, porque só vai gerar prejuízo para vocês, agora de média e alta cilindrada, pior ainda, quanto maior a compressão, maior o problema causado. Então fica passadinho. Desculpa, mais um comentário aqui do Roberto Coleta, que eu ia fazer essa pergunta agora no gancho, e o Roberto leu meu pensamento, olha o que o Roberto Coleta diz aqui no chat, Chico, vi um vídeo hoje de um camarada que fez uma ponte, a gente chama de chupeta, uma ponte ou chupeta na bateria de uma Triumph, queimou o painel, aí eu ia fazer a segunda pergunta, é o seguinte, e quando o Caboclo fala assim, rapaz, eu vou fazer uma chupeta aqui, uma ponte, que a ponte é pegar a bateria de uma moto e fazer com... Como é que está com a outra? Ou pegar uma bateria de carro, botar na moto, e aí para a gente fechar aqui, professor, também me dá repios, o que pode acontecer quando o Caboclo, inteligente para caramba, faz isso, professor? Isso, o que acontece? Para uma Triumph, por exemplo, uma moto dessa, que o Caboclo fala, vou fazer uma chupeta aqui, e aí, uma ponte? Pessoal, eu vou falar com vocês, por que queimou esse painel? Quando a gente liga a chave da motocicleta, qual é o primeiro item que liga? O painel. Depois, o check-in do sistema. O painel, ele trabalha dessas motocicletas premium, eu vou falar premium acima de 500 cilindradas, que já entra como premium, porque já tem eletrônica embarcada, o que é que acontece? Com voltagem baixa, ali é LED. Você colocou duas baterias, você juntou as duas amperagens da bateria. Então, dobra aquele valor, o painel não suporta. ele deu sorte que só foi o painel, porque na maioria dos casos é painel e módulo. Como não pode fazer essa junção dessas duas baterias, você também não pode rodar ou forçar a motocicleta até ela descarregar a bateria. Queima também. Isso eu vou explicar no treinamento, por que queima. Então, tipo assim, fazer a chupeta, colocar uma bateria maior, como a gente chama, que às vezes o cara não sabe o que é amperagem, o que é CCA, pessoal não faça isso. Continua no prego, chama o reboque, leva até uma oficina especializada. Hoje tem motocicletas que se você chegar, ela tiver ali funcionando tudo perfeito estado, desligar a chave, você remover a bateria dessa motocicleta, gera problema na motocicleta. porque ela não pode ser desconectada de vez. Tem procedimentos técnicos para fazer isso. Então, fica com essa dica também, vocês que são entusiastas com motocicleta, para não fazer, não comprar qualquer carregador na internet para botar, para carregar aquela bateria, porque você usa pouco. Hoje nós temos bateria GM, temos bateria convencional, temos bateria de lítio, então tem que entender que um carregador não pode ser usado em qualquer motocicleta. Não é que nem antigamente, que às vezes o pessoal comenta, ah, mas eu tenho meu carro lá e é antigo, como eu vi alguns comentários e tal, são procedimentos diferentes hoje. A eletrônica está mais avançada, a gente volta a falar da eletrônica, então não façam isso porque isso só vai gerar prejuízo. Em média, quanto é um farol de uma Trife hoje? Vamos dizer 12 mil, qual o prejuízo que ele não tomou? Se ele chamar um bicho ele ia pagar no mínimo 300 reais. Professor, eu vou fazer mais uma pergunta só antes da gente fechar esse bate-papo. Tem do Allion, ele está perguntando aqui, para um dono de moto tem como saber se a vida útil da moto já está baixa ou somente com o profissional? Eu vou pedir licença aqui, professor. Eu não vejo como uma pessoa sem ser um profissional entender a vida útil, mas isso é muito relativo, tá, Allion? Porque depende muito, não tem como abrir o motor. Mas, professor, eu sei que isso é uma pergunta muito subjetiva, tá? É muito difícil saber a vida útil da moto. Ele está perguntando se uma pessoa comum tem como saber um leigo, né? Ou somente o profissional. Mas, assim, existem vários poréns para isso, né, professor? Para saber se o motor está com a compressão legal. Exatamente. Explica um pouco disso aí, professor. Para hoje você saber sobre um motor, o que é que acontece? Não precisa desmontar. Tem ferramentas específicas. Você pode entrar com um monômetro de compressão de motor e você saber como está aquela compressão do motor. Você tem como saber através da queima também. Esse motor já está queimando óleo, já está abaixando óleo. Você tem como saber o desempenho desse motor. Hoje, com o diagnóstico avançado, como eu expliquei a vocês, aquela situação de Chico sair daqui e chegar com a moto dele em perfeito estado em São Paulo, hoje tem como a gente fazer esse diagnóstico tanto na parte de motor como na parte eletrônica. Não é só que nem no popular, a gente olha o barulho do motor, tá bom. Não está a fumação, não. O pessoal não é isso. Tem procedimentos técnicos e tem como saber tanto da eletrônica como do motor como da suspensão. A aviação usa muito esse procedimento. Por isso que é 95% não tem falhas. Então você vê toda vez que o avião chega, que para no aeroporto, tem aquele tempo lá que o pessoal passa a pente fina toda a parte eletrônica, toda a parte de motor para ele decolar novamente. Só que nas motocicletas, isso é usado nas motocicletas prêmios, mas pode ser usada nas de baixa e tem técnicas para você saber. Porque quando a gente está mesmo 150, eu tenho como saber se as válvulas de admissão estão escapando, se a válvula de compressão, se está escapando é pelos anéis, se tem desgaste. Então tem como a gente saber esse procedimento sim. Cuidado com motocicletas com KM muito alto e cuidado com pessoas que baixam KM de motocicleta também. Isso hoje gera até problemas na justiça. Professor, muito obrigado pela sua participação. Professor Joab, é mais conhecido como Joab Motos, meu querido amigo Joab. E eu quero mandar um beijo para todo o time do MTL Tech e dia 27 estaremos lá. Então quem estiver assistindo, eu vou fazer esse corte aqui e vou postar no domingo. A gente está fazendo esse bate-papo na sexta-feira, dia 20 de setembro, mas eu vou colocar no domingo, dia 22. E vocês vão assistir de novo, então aproveita essa oportunidade, já faz logo a inscrição, ainda dá tempo para fazer a inscrição, porque o conhecimento ninguém lhe tira. Professor Joab, muito obrigado pela sua participação e até sexta-feira que a gente vai se encontrar lá no curso. Pronto, com fé em Deus. Pessoal, muito obrigado também por disponibilizar o tempo, por esse bate-papo. Nós vamos fazer muitos e muitos bate-papos desse. Quando for ter, anota, façam as perguntas, participe como o pessoal participou, porque é muito interessante e desenvolve mais. Beleza? Mas vai ficar aí algumas perguntas sem responder, que a gente não consegue responder todas. Chico tem que dar procedimento à live dele, às chamadas. Então, na próxima, anotem, chama, tira as dúvidas. Quem estiver interessado realmente no treinamento, pode chamar a gente, que a gente tira as dúvidas. Às vezes o cara, ah, eu vou fazer esse treinamento, será que é o momento? Eu vou correr, não faço agora, faço depois. Se quiser ligar, tirar uma dúvida, se realmente você estiver interessado no treinamento, pode ligar, sem problema. Tem os números lá, o pessoal entra em contato comigo, se precisar também eu retorno essa ligação para vocês. Mas o que a gente quer é dúvidas zero igual treinamento. Beleza? Fique com Deus, um abração, Chico, e até mais. Beijão, professor, muito obrigado, até sexta-feira, estarei lá, hein? A gente vai bater um papo. Beijão, professor. Professor Joab Motos, Joab Motos, professor Joab, que é uma figura, gente. É um cara extremamente gentil e eu estou muito feliz que ele faz parte do time do MTL Tech, meu patrocinador. Então, quem tiver interesse de participar desse curso, eu vi que vocês perguntaram se o curso é online, se tem curso online, por enquanto não, tá, gente? Por enquanto é presencial e eu digo para vocês, eu vou mostrar a estrutura do MTL Tech. Quando vocês conhecerem a estrutura e quem tiver a oportunidade de fazer o curso lá, vai entender da importância de ter essa participação presencial, porque lá tem tudo do melhor. elevadores, moça, tem ferramental beta, o elevador tem da Mojave, gente, tudo do melhor. Toda a parte de armário da beta, então, tudo do melhor tem lá. Vocês não vão precisar levar nada, tá? Inclusive, a parte de fluidos também, de teste, para alguns cursos, cursos de mecânica específica de motores, cursos de suspensão, vai ter outro curso de suspensão com o Gigante, tá? Vai ter outro, eu vou estar lá nesse curso, esse próximo eu vou estar lá, vou assistir também. Eu vou aproveitar, né, porque eu não sou besta, eu vou aproveitar todos esses cursos para poder aprender, tá bom? Quero mandar um beijo a todo o time do MTL Tech e aproveitem, tá? Façam a inscrição de vocês e os valores, entrem em contato com os números que estão na descrição. Tchau, 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 Tchau,